Já é amanhã, já é amanhã, domingo, festa de reisado, aonde? No bar do Caboclo, nesse domingo, dia 9 de janeiro, com a participação das bandas, Demônios do Samba, Demônios do Samba, Choteado do Sertão, Choteado do Sertão. Cantadores de reis Vem pra cá você também, vai ter novena, grupos proclóricos e muito mais, é domingo, é dia 9, é no Salobo, é no Bar do Caboclo, se você não for, só você não vai. Ou de casa, ou de fora, ou de casa, ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é.